Foi procurado pela polícia o criminoso que assassinou um motociclista de 41 anos no Vale do Aço. Segundo a perícia, foram encontradas mais de 15 perfurações no corpo da vítima. É execução, né? É. O crime foi registrado na cidade de Timóteo e a Gisele está com a reportagem aqui. Pode balançar. De acordo com a polícia, o corpo de Ivaninho Gonçalves Silva, de 41 anos, foi encontrado com 16 perfurações. Nós apuramos que no local o cidadão foi executado com 16 disparos, sendo que 12 disparos na cabeça que atingiram o capacete e apenas um não perfurou. E apuramos também que preliminamente chegou a notícia que o cidadão havia caído ao solo, mas o próprio SAMU compreensiu o local e confirmou o óbito. O homicídio aconteceu neste local. Testemunhas contaram à polícia que dois homens em uma moto se aproximaram da vítima. O passageiro sacou uma arma e efetuou vários disparos em direção ao homem que morreu no local. Segundo a polícia, este é o 22º homicídio registrado em 2022. Três somente no mês de dezembro. Para a polícia, existem duas motivações para o crime, vingança e tráfico de drogas. Durante as ações, os policiais encontraram entorpecentes na casa da vítima. Segundo as investigações, Ivaninho ainda tinha passagens por outros crimes. A gente acredita que a linha mais contundente é a do tráfico de drogas, disputa pelo tráfico de drogas naquela região do Cachoeira do Vale. Já que essa vítima, a gente já havia vários BDUs, o disco de denúncia unificada, dando conta da existência de comércio, de mercâncias de drogas na residência dele. Inclusive, nós deslocamos até a residência e foi, com a família que franqueou a entrada, nós localizamos lá cocaína e maconha. Os militares encontraram a motocicleta utilizada no crime, junto os capacetes e roupas usadas pelos criminosos. Segundo a polícia, o veículo foi furtado no mês passado, em Patinga. Mas que coisa, hein? Tem uma imagem ali que mostra o capacete quase que todo perfurado, né? É, a próxima imagem mostra o capacete todo perfurado, né? Quer dizer, é aquela... Olha só! Frisa essa imagem aí! Gente do céu! No mínimo, no mínimo, sete disparos estão ali, ó. Olha! Meu Deus! É, a gente não entende essa matança na nossa região, né? Nossa Senhora! Nossa Senhora!